A Era Vargas, um período de transformações marcantes na história do Brasil, de 1930 a 1945. A Era Vargas, período de governo de Getúlio Vargas entre 1930 e 1945, se destaca como um dos capítulos mais emblemáticos da história brasileira. Durante seus 15 anos no poder, o país presenciou profundas transformações sociais, econômicas e políticas que moldaram a nação até os dias de hoje. 929 A Grande Depressão assola o mundo, impactando severamente a economia cafeira brasileira, base da economia nacional na época. 1930 Insatisfação com o governo de Washington Luiz, culminando na Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder. Criação da Carteira de Trabalho 1933 Um marco na história dos direitos trabalhistas brasileiros. Consolidação das Leis Trabalhistas CLT 1943 Regulamentação das relações entre patrões e empregados, garantindo direitos trabalhistas básicos como jornada de trabalho, férias remuneradas. Descanso semanal remunerado Estímulo à industrialização, implantação de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento industrial brasileiro, como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e da Companhia Vale do Rio Doce, CVRD. Centralização do poder, governo provisório. De 1930 a 1934 Vargas governa por decreto, sem um congresso eleito. Constituição de 1934 Promulgada por uma Assembleia Constituinte nomeada por Vargas, concedendo-lhe amplos poderes. Estado Novo De 1937 a 1945 regime autoritário instaurado por Vargas, caracterizado pela censura à imprensa, repressão política e controle da economia. Nacionalismo Discurso nacionalista Vargas se apresenta como líder nacional, defendendo os interesses do povo brasileiro. Criação de símbolos nacionais, como a bandeira nacional atual e o hino nacional brasileiro. Estímulo à cultura nacional Fortalecimento da identidade cultural brasileira através da música, do cinema e da literatura. Papel das Forças Armadas Relação complexa com os militares Vargas oscilou entre períodos de colaboração e conflito com as Forças Armadas. Golpe de Estado No ano de 1945, Vargas é deposto pelos militares após pressão popular. A Era Vargas foi um período de grandes contrastes. De um lado, modernização do país, conquistas sociais e fortalecimento da identidade nacional. Do outro, repressão política, censura à imprensa e centralização do poder. Um legado complexo e controverso, Vargas é considerado uma figura controversa, admirado por alguns por suas conquistas sociais e criticado por outros por suas práticas autoritárias. Seu legado ainda é debatido por historiadores e estudiosos. A Era Vargas continua a ser um tema de grande importância para a compreensão da história do Brasil. A Era Vargas foi um período crucial na história do Brasil, deixando um legado complexo e duradouro que ainda hoje molda a nação. A Era Vargas e seus impactos na sociedade brasileira Uma análise aprofundada à Era Vargas, período de governo de Getúlio Vargas entre 1900 e 30 e 1945, se destaca como um dos capítulos mais marcantes da história brasileira. Durante seus 15 anos no poder, o país presenciou profundas transformações sociais, econômicas e políticas que moldaram a nação até os dias de hoje. Para além das características já mencionadas, vale a pena explorar em detalhes as nuances e os impactos dessa Era em diferentes setores da sociedade brasileira. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Mudanças sociais, ascensão da classe trabalhadora, a criação da carteira de trabalho, das leis trabalhistas e a organização de sindicatos fortaleceram os direitos dos trabalhadores e impulsionaram seu protagonismo na sociedade. Êxodo rural e urbanização, a industrialização impulsionada por Vargas atraiu milhões de pessoas do campo para as cidades, alterando o perfil demográfico do país e gerando novos desafios urbanos. Emergência da classe média, o crescimento da indústria e dos serviços contribuiu para o aumento da classe média urbana, com novas demandas por consumo e cultura. Papel da mulher, a participação da mulher no mercado de trabalho se intensificou, mas ainda era marcada por desigualdades salariais e pela dupla jornada de trabalho. Questões raciais, a discriminação racial persistia durante a Era Vargas, apesar de algumas medidas como a criação da Liga da Defesa dos Negros. Transformações econômicas, industrialização, a Era Vargas foi marcada por um forte processo de industrialização, impulsionado por políticas públicas como a criação de empresas estatais e incentivos. Fiscais, substituição de importações, a industrialização reduziu a dependência do Brasil de produtos importados, fortalecendo a economia nacional. Crescimento do PIB O PIB brasileiro cresceu significativamente durante a Era Vargas, impulsionado pela industrialização e pelo aumento da demanda interna. Desigualdade social Apesar do crescimento econômico, a Era Vargas também foi marcada por um aumento da desigualdade social, com a concentração de renda nas mãos de uma minoria. Impactos políticos Fortalecimento do Poder Executivo Vargas centralizou o poder em suas mãos, enfraquecendo o Congresso Nacional e os partidos políticos. Criação de um partido único A Ação Integralista Brasileira, A e B, foi o único partido político legal durante o Estado Novo, de 1937 a 1945. Repressão política A Era Vargas foi marcada por repressão política, censura à imprensa e perseguição a opositores do regime. Participação popular Apesar da repressão, a Era Vargas também foi marcada por um aumento da participação popular na vida política, com a organização de sindicatos e movimentos sociais. Legado e debates Figura controversa Getúlio Vargas é considerado uma figura controversa, admirado por alguns por suas conquistas sociais e criticado por outros por suas práticas autoritárias. Debates historiográficos O legado da Era Vargas ainda é debatido por historiadores e estudiosos, com diferentes interpretações sobre seus impactos na sociedade brasileira. Asterisco 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 influência duradoura Asterisco asterisco a Era Vargas deixou um legado duradouro na história do Brasil, moldando a estrutura social, econômica e política do país. A Era Vargas foi um período complexo e multifacetado da história brasileira, marcado por grandes avanços e contradições. Compreender esse período em sua totalidade é fundamental para entender a formação do Brasil moderno. Lembre-se, a história é um campo de estudo em constante evolução, com novas descobertas sendo feitas o tempo todo.